Hoje eu vou fazer um fondue aqui no sítio, mas com os queijos mesmo, não um fondue comprado. Então eu queria mostrar pra vocês, eu vou colocar a receita direitinho embaixo da foto. Então vai queijo emmental, queijo apenzeller e queijo gruyère. Aqui são a mesma quantidade de emmental e de gruyère e aqui uma menor quantidade. Esse apenzeller é um queijo um pouco mais picante, então depois eu vou colocar substitutos também ali embaixo na receita. Então eu vou pesquisar o que a gente pode substituir. Essa é a receita tradicional, então vai noz moscada também, que eu trouxe aqui a minha noz moscada, alho, que eu vou colocar, pimenta do reino, vinho branco e kirsch, que é uma bebida própria pra fazer fondue. Quem não tem, eu também vou escrever tudo ali na receita, quem não tem, como que faz. E aí deixa eu mostrar pra vocês que eu vou servir assim na mesa, com uns frios junto. Fiz uma seleçãozinha de frios e o pão do lado tem o pão integral, pão branco, italiano, né, fatiadinho. E aí vou servir assim. Então eu vou começar a fazer aqui o preparo da minha kirsch com uma colher de sopa de maisena. Eu tô fazendo uma quantidade maior, mas eu vou colocar direitinho as quantidades, o equivalente, tá? Então eu misturo aqui, deixo pronta essa misturinha que só vai entrar no final, mas eu já deixo aqui pronta. Na hora eu só mexo um pouquinho mais, então é isso aqui. Agora eu vou pegar um dente de alho, espetei, vou pôr a minha panela na boca do fogão, baixo, tá? Muito importante fogão baixo. E vou passar o dente de alho todo o fundo da panela. Vou esperar ela mornar um pouquinho, conforme ela mornar fica mais fácil. Mas a gente só passa ele no fundo. Vinho branco. E agora espera até ferver isso, Fernando. Espera até ferver. Quando ele começar a ferver, pra evaporar o álcool, aí que a gente vai entrar com os queijos. Aqui o marido assumiu a panela e vai fazer o fondue. Então vamos lá, olha, passando o alho nas laterais da panela também, no fundo e laterais. Agora que já tá esquentando, vou mostrar pra vocês que a gente vai entrar com o vinho branco. Eu tô usando um chileno Sauvignon Blanc. Então aqui já tá fervendo o meu vinho, já evaporou o álcool. A gente vai colocando uma mão assim de cada queijo. Traz e vai mexendo. Então é o seguinte, o fogo tem que estar abaixo e o queijo tem que começar a derreter aqui antes de colocar mais. Então aqui... É devagar mesmo, a gente vai colocando de pouco em pouco. Olha, como ele já tá assim começando a derreter, a gente já entra com mais. Um pouco de cada tipo. Aqui e vai mexendo, esperando ele derreter, antes de pôr mais. Assim vai até o final. Então aqui, metade do caminho, colocando os queijos, vai mexendo, mexendo ali, olha. E vamos colocando, mexendo fogo baixo, sem parar de mexer. Gente, então olha como fica bonito. Nós acabamos de colocar todos os queijos. Então agora eu vou entrar com a noz moscada. A gosto. Como esse nosso tem bastante queijo. Agora eu vou pôr pimenta do reino. A gosto também. E por último, a gente vai entrar com aquela nossa misturinha de maisena com a kirsch. Então eu vou colocando aos poucos e mexendo pra ele... Tá bom, tá bom. Vou pôr devagarzinho. Agora terminando minha maisena. E agora a gente espera ele agregar, sabe? A maisena vai agregar. Então vamos esperar um pouquinho, porque tá no fogo baixo e demora um pouquinho. Então tem que ter paciência, porque já tá ficando pronto. Tá quase, falta ainda só esse finalzinho emocional, assim, juntar. Mas um pouquinho já tá pronto. Então, olha como ficou lindo. Ficou uniforme. A gente aprovou, acertou um pouquinho mais de nosso moscado e de pimenta. E agora tá pronto. Então nós vamos virar aqui na nossa cumbuquinha. São duas cumbuquinhas. Hoje é aniversário do marido. Estamos comemorando com os sobrinhos. Vamos levar aqui, já colocar ele marido. Pronto. Aqui.